Eu estou aqui O que é nesta? Se eu não estou aqui O que é? O que é que ele continua? O que é que ele está aqui? O que é? O que é que ele está aqui? Eu tenho chuggies Eu tenho chuggies Eu tenho chuggies Estão indo Eu tenho chuggies Chars Estão afetadas Estão afetadas Mais uma chars Dois vai Leve o outro Quer que eu tenha churrasco? Mais uma churrasco Estão cortando ele Quer que eu tenha churrasco? Eu tenho churrasco Onde era? Onde vida? 10 3 Onde vida? Quanto é? Acho que tem outro pila Desculpa Uma churrasco Agora churrasco Estava ali Estava aqui. Um big Estava aqui Um relógio Eu sei que eu acho Quem não falar é homossexual Quem não falar é homossexual Já vai para os clipes Já vai para os clipes Doors Sem Onde vira? Ó não Não há regime Puta Onde vira? Mas tenta ir Acho que não morrer para as botas Nunca estou aqui Mano para! Mano para! Mano para! Eu tenho Mano para! 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 Gaj aqui, gaj aqui no ar Uma censura ativa Olha o dinossave Eu acho que é melhor ir para a zona Olha a zona, acho que é melhor ir para a zona Para tangas Está bem assim Cinco, cinco Nós estamos na merda, melhor chegar na merda também Dedo O gajo está me a puxar Nice Onde está o lado do outro Os restos Dropa na zona Preciso no medico Não tem que ir ao mini Temos a barca And a esquerda Vai andar para a zona Você vai começar a atirar Diz-me que está aí o barco Olha o barco Olha o barco O medic é aqui não é bem que eu destruí isto Olha aqui Olha o barco Eu tenho que ir para aqui Man, pronto, estou morto Olha o barco Preciso de ir Preciso de ir Preciso de ir Preciso de ir Olha o barco 5 mais 5 mais 5 Onde está o barco? Eu tenho Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir para lá 100 100 É o preto É o preto 100 É esse que tu tens 100 5 5, 5, 5 Matei Matei os dois Vem Este cara é tão goza Tens madeira Ele para ti tem tudo Ele para ti tem tudo Queres o rabo dele? Ele para ti tem tudo Já sabia Ele é desses Ele é desses Não sei se já percebeste Tomei disso Tomei Olha que tu não és giro Não ponhas aí a cara à mostra Queres mandar os stingers? Não meita Olha por aqui pela esquerda O gajo no ar Opa 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 Digara Opa Oadata Opa 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 Eu tenho a irmã de Tomix, tenho a mãe de Tomix às 4 da manhã Ah sei, dá para ir daí? Não é por aqui, estou a formar madera Tomix, depois de tirar o teu dinis O dinis quer dizer uma série? Eu dou o dinis A final A final Tomix é gay Ele não tem disso, não sei se sabias menis Ele disse-me há pouco Enquanto estávamos agindo, o mini também ouviu Tu me perguntarás a dizer isto Oh my god O que é que aconteceu agora? Mas este caso não falha-me a Stinky O que é isto? Uma bala Oh Lopes Tomix, como é que sentes a mochila do Lopes? Ele tem saio Põe os cornos 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 E o gajo de meia Que é isso? Está tudo Olha, obrigado Que frio Olha o mascar Mano, isso não é nada trepo Mascar, umbigo Só faltava ter a Mia Khalifa Aí para ti E dinis da tua vida Ainda não é? Re-iniciar a checkplay Então pronto Tomix 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 De... Babes Tem aqui um pé Mas é que Tem aqui 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 Vai Tem aqui Tem aqui Tomix Esses querida Então vai Esses cara Aids Devira Lame Nós Vão Lame Dinis, a ressaca não é? Não, só com este IPA em 5 shots de carverão. Ah tu fazias que já matou outro? Já. O que é isto da rica? Desliga lá os cheats. Agora já podes desligar. Já podes ir buscar o mobile e tudo. Dinis, nós não tentávamos jogar um gás tão bom da LICAPA. Não, não no domingo. O gás roquetou-se duas vezes. Não, não, não tem tanta gente. Estava o automix na frente dele, uns 10 metros. O gás acerta no automix. Que parte é que ouviste? Não. Estou disponível para tudo. A dizer que o automix vai jogar para mim e para mim. Sim. Eu sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já gelado o MPB? O que é isso? O que é isso? Olha o que é isso. O que é que eu estou? Isto é um solo, meu amado? E ahhh, porque ele esta solo também E ahhh, são muitos mas depois tu tens a cena e fico a responder Ele é o único solo Ele é o único solo Ele é o único solo Ele ganha o top 3 Ah eu sou o único solo Eu vou ganhar esta Ah, deixa calma Não tenho que ir embora Para não ser pangada Mano, eu só jogo salvo mundo de manhã Sabe o que eu tenho que fazer para isso? Eu jogo muito mano Matinho Eu destruí